Então, atenção, eu sou a Ana Paula e se você gosta da língua italiana, você está no lugar certo. Neste vídeo você irá aprender termos relacionados ao hotel. Como falar em italiano sobre estradia ou acomodações de hotel. Tem um pouquinho de vento hoje, digamos que o vídeo eu fiz alguns dias atrás, quando o tempo ainda estava melhorzinho. Mas o que eu quero dizer é que vocês vão acompanhar aqui neste vídeo o vlog que fiz no hotel Lenaccione, em Montesilvano. E aproveito para agradecer também o responsável, o dono do hotel, pelo gentil convite. E para finalizar essa breve introdução, eu queria dizer que você pode baixar o arquivo PDF, mas devido às traduções para o português, do link aqui embaixo no box de informações. Quanto você vai pagar por isso? Nada, é gratuito. Este albergo é situado a Montesilvano, na região de Abruccio, e este é o seu ingresso. Di fronte há um pequeno bosco, um parque para os filhos e, através da rua, há subido, indovinam um pouco, a piscina! Aqui vemos o bagno da nossa câmera, porque conhece os termos, aqui há o box d'occas, há o WC, há o lavandinho, e em todas as casas e estruturas e alberguesas, em Itália, há também o bidê, e o bidê é muito comum aqui. Aqui temos o letto matrimonial, é um letto a castelo que obelisce, se fosse uma cama de soltero, se chama letto singolo. Em Itália, guarda roupa, se diz armadio. E é muito legal, agora a gente está na praia, essa parte aqui, todos esses, que em Itália se chama ombrellone, pertencem ao hotel, e você pode tranquilamente ficar aqui, tem animação e tem tudo. Pronto? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, via! Animação dentro e fora de albergo é per conto loro. Aqui tem meu filho que se divertia a girar, girar, girar e lanciar a palina. Hai também a possibilidade de noleggiar delle bici, ou melhor, se você é um ospite, pode prenderle em prestito. Gente, existe mais de um verbo no que se refere a alugar coisas. No caso de bicicletas, carros e motos, se usa o verbo noleggiare. No caso de habitações, é mais comum usar o verbo afitare. Sei que não tem nada a ver com isso, né, mas com o vídeo em questão. No caso de hotel, se usa o verbo prenotare. Vorrei prenotare na câmera. Olá, esse é Bruno. Segundo você, como é estado o nosso sozinho? Tô, assolutamente. Você tem rialzado a qualidade feminina do hotel. E também masculina para o bambino. Para o bambino. Tudo bem. E ieri você falou da ratafia, não? Sì, a minha ratafia é muito particular. Sì, allora, diciamo, che cos'é ratafia? Porque o meu público é brasileiro, lá não c'é. Ah, la ratafia é um líquo, um vino dolce da fine pasto. E era usado, ai tempi, per ratificare gli atos. Lo usavano i notai. Quando facevano un ato, se dice proprio ratificare, difatti. Ah, ok. Quindi bevevano, una volta firmato, bevevano un bicchierino da ratafia. E quindi, questo è rimasto il nome, ha preso il nome proprio da questo, no? Ah, non lo sapevo. E viene fatta con il vino montepulciano, da Bruzzo. Viene fatta con... Dovevi venire qua se volete assaggiare. Le amarene, cannella, chiodi di carofano e peperoncino. Guarda, no, non è perché c'è lui. L'ha fatta lui e io non l'ho mai assaggiato, perché particolarmente non impazzisco la ratafia. Però quella di ieri, no? Sembrava così, quel pizzichio così, di peperoncino, sembrava lo zenzero, buono buono. E ha fatto lui, artigiano, bella qualità. Comunque è stato perfect. Perfect. Ah, è stata portata più... in modo corretto. Grazie, Bruno. Chi vuole mantenere la forma può usare la palestra all'interno dell'albergo. Non badate, c'eravamo solo noi perché erano le 6 del mattino di domenica. Sì, siamo pazzi. E per chi vuole un po' di relax esiste anche un centro benessere all'interno della struttura che io purtroppo non ho potuto conoscere. A ristorante puoi informare in antici, puoi piatti scelti per il pranzo o per la cena. Hanno un'accogliente e spaziosa sala e il personale è molto molto gentile. A chi piace divertirsi, ogni sera c'è un tipo di animazione diverso tra bagli, spettacoli, giochi. Dopo una bella e silenziosa notte di riposo è arrivato il momento della colazione. In Italia si usa mangiare prevalentemente dolci a colazione, ma in questo e nella maggior parte degli alberghi viene offerta la colazione internazionale, cioè con la possibilità di mangiare sia dolci sia salati. E per non perdere nemmeno un minuto del nostro tempo andiamo in piscina! Qui abbiamo una piscina adatta a adulti e bambini e una vasca idromassaggio all'aperto. Pazzesco! Goduri al 100%! E è isso aí, pessoal! Baixe gratuitamente as frases in italiano con as suas devidas traduzções assistendo o link che deixarei no box de informações. Ah, e deixe o seu like e iscrivassi no canal. Alla prossima!